E aí, pessoal do YouTube! Canal Top 10 TV, trazendo mais um vídeo para vocês! E se você acha que os efeitos especiais da novela dos mutantes eram ruins, é porque você ainda não viu os efeitos que eu vou te mostrar hoje. Efeitos especiais ou defeitos especiais? Deixem o like, beleza? Confira agora! Os 10 piores efeitos especiais em filmes e séries! O Cru! É impossível falar de efeitos ruins e não citar a série Teen Wolf. Um dos piores efeitos foi esse onde o personagem engole uma cobra. Bem estranho, né? Mas o efeito escroto mesmo foi a cobra pulando pra fora do olho dele. O CD-i é de centavos, mas essa série é até boa. Seguindo a linha de efeitos especiais do Chaves, a Televisa trouxe isso pra novela Rebelde. Isso facilmente parece um efeito de Chaves, cara. E tem mais! A Roberta chapada de amor vendo um mosquito com a cara do Diego. De alguma forma, eu ainda não esqueci o nome dos personagens da novela. E agora os fãs da Marvel vão me cancelar. Mas eu também sou fã da Marvel. Em recentes projetos do estúdio, algumas cenas com efeitos especiais viralizaram porque ficaram muito ruins. É o caso dessa em Viúva Negra. O uso do chroma key ficou muito evidente e ficou muito superficial. É, e o orçamento é de 200 milhões de dólares. Alguém da produção de Amanhecer Parte 2 teve a brilhante ideia de fazer a Renéezma a filha da Bela em CGI. Não seria uma ideia tão tosca, né? Tirando o fato de que ficou muito superficial. Parece, sei lá, que o rosto da bebê tá se mexendo de uma forma estranha. É impossível assistir Amanhecer Parte 2 e não notar esse CGI estranho. E continuando a saga Marvel de CGI, temos o filme Shark Boy e Lava Girl. Mentira, galera. É Thor Amor e Trovão mesmo. Mas que ficou parecido com os efeitos de Shark Boy e Lava Girl ficou. Dizem que os trabalhadores de CGI da Marvel estão tendo um prazo menor e a equipe reduzida. Por isso que os efeitos andam meio assim. E pra finalizar de vez a saga da Marvel, é, não teremos Shihuki. Em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, tiveram momentos em que o CGI estava lindo. Como esse momento em que ele viaja pelo multiverso com a América. Mas o que falar das cenas do Terceiro Olho do Steven? Ah, quem diga que não foi questão de CGI, mas sim de designer. A verdade é que ficou muito bizarro. O filme live-action de Scooby-Doo de 2002 é muito icônico. Tem uma parte em que o CGI parece que foi usado de forma bizarra de propósito. Na cena, a Mary Jane se revela pro Scooby-Doo como um monstro. Se o objetivo era alcançar a bizarrice, isso foi alcançado com sucesso. Mas vale ressaltar que o ano era 2002, né? E os efeitos especiais andam muito ruins pelas séries da DC pelo Arrowverso da CW. Várias cenas de Supergirl viralizaram. Parece que é a mutante da Record. Mas é a Supergirl da CW mesmo. O jeito que ela voa parece, sei lá, parece que é uma produção indiana. Essa cena ficaria perfeita. Lá em 1997. Também no Arrowverso, a série do Flash segue o mesmo rumo da já cancelada Supergirl. A Season 7 foi apontada por ter um CGI terrível. Essa mulher monstro parece, sei lá, um gráfico de PS3. Eu não sei porquê, mas esses efeitos sempre me fazem lembrar do filme The Shark Boy e da Lavergrove. Sei lá, parece o mesmo universo de efeitos ruins. O filme Birdemic de 2010 é considerado um dos piores filmes já produzidos. Com um orçamento de 10 mil dólares, o filme independente rendeu esse momento com um CGI maravilhoso. Mas o que eu acabei de assistir, mano? Pensando, meu Deus, isso deve ser dívida de jogo. Porque só com alguém ameaçando quebrar suas pernas, se você não pagar, é que você vai e topa um trabalho desse. O filme conta a história de um casal, onde a sua cidade é atacada por pássaros. Que sinopse maravilhosa! E pássaros feitos com CGI bizarro. Galerinha, muito obrigado a todos por assistir ao vídeo até o final. É isso. Se inscrevam, beleza? Obrigado e falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau!